Oi gente, meu nome é Perla, eu sou estudante de economia no primeiro período da FGV Rio e eu tô aqui para falar um pouco de como tá sendo a nossa rotina de estudos, com as aulas remotas, com o isolamento social devido à crise do coronavírus. Bem, a adaptação tá sendo bem positiva, porque como as aulas não tiveram alterações muito bruscas de horário, a gente consegue ter uma relação ainda confortável com os horários que a gente tinha antes, com os horários que a gente tem agora. Fora que os professores estão sendo bem atenciosos, estão dando bastante apoio nesse momento, todos são insolintes a tirar dúvidas, a atender em horários alternativos, tudo para manter o conforto da gente nesse momento que está sendo difícil para todo mundo. O nosso contato com os professores está acontecendo a partir da plataforma Zoom, nas aulas por videoconferência. Os professores estão conseguindo manter uma dinâmica e uma produtividade parecida com o que a gente tinha na sala de aula, mas a parte mais interessante está sendo o contato entre os alunos, os debates, as dúvidas que estão sendo tiradas com o professor e entre nós também. Esse contato pela plataforma está sendo bem produtivo. Além disso, a gente continua contando com a nossa plataforma online, o E-Class, que é o ambiente virtual da FGV. Por lá, a gente consegue receber a pastilha, o clínio de exercício, organização de horários de prova, horários de aula, horários de monitoria. Tudo que a gente precisa saber da parte da organização mesmo das aulas é por lá que os professores mandam, além de receber notas, receber, poder acompanhar nossa frequência, acompanhar todos os nossos dados da faculdade. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri